Chegou o tão esperado vídeo que é muito pedido aqui no canal, que é como criar um e-mail profissional do zero. Aquele e-mail que tem o nome do seu negócio, que não usa o arroba hotmail, arroba gmail.com, usa o nome do seu negócio no lugar disso. Então se você quer aprender a fazer o seu e-mail profissional do seu negócio, assiste esse vídeo aqui até o final, que eu vou te dar uma dica bônus aí, que vai ser fundamental para você turbinar o seu negócio aqui na internet. Então, fique comigo nesse vídeo. Seja bem-vindo aqui no meu canal, eu sou a Marina de Paula. Nesse vídeo de hoje eu vou te explicar como fazer um e-mail profissional que tem o nome do seu negócio, depois do arroba, né? Colocar o nome do seu negócio, por exemplo, gerência, arroba, tialu.com.br ou vendas, arroba, calçados, joão.com.br O nome do seu negócio ali, depois daquele arroba, né? Pra você fazer um e-mail mais profissional, um e-mail mais bonito e que dá muito mais credibilidade aí no seu negócio. Então, eu organizei essa aula aqui, é um pouquinho longa, então eu já vou pedir pra você já deixar um like aí, que dê um trabalhinho pra eu poder organizar essa aula aqui, pra eu poder gravar pra você de uma forma mais simples, pra ajudar no entendimento e não ficar enrolando muito aqui com você, tá bom? Então já deixa aquele like, já se inscreve aqui no canal também, pra você não tá perdendo nenhuma novidade, nenhuma atualização que tem sobre o mercado digital. Então, pra começar essa aula aqui, eu criei aqui um mapa mental pra organizar essa aula. Primeiro de tudo, eu vou te falar que existem dois tipos de e-mail, né? Aquele e-mail comum, que a gente tá acostumado, que é o arroba hotmail.com, arroba gmail.com, que é o normal, que todo mundo usa, mas o que não fica muito profissional, porque você, às vezes, não consegue escolher o nome que você gostaria, né? Vamos supor que você tenha uma padaria que chama Padaria Flor de Lis. Aí você quer colocar padariaflordelis, arroba gmail.com. Só que na hora de criar esse e-mail, não pode, esse nome não tá disponível, alguém já usou esse nome, e você não pode colocar o nome que você quer no seu e-mail. Isso já atrapalha, porque às vezes você quer deixar uma coisa mais profissional, e não consegue. Por quê? Porque é uma forma comum de se fazer, é uma forma amadora, e que se você quer levar o seu negócio a sério e fazer um e-mail mais profissional, você precisa aprender a como fazer esse e-mail mais profissional, né? O e-mail comum, ele tem suas vantagens e tem suas desvantagens. Qual que é a vantagem desse e-mail comum, que é o arroba hotmail, o arroba gmail, ele é grátis. As desvantagens do e-mail comum são que não é um e-mail nada profissional, você não consegue colocar o nome que você deseja, e ele fica feio demais. Já pensou você, por exemplo, ser um advogado? Você chama Augusto, vamos supor. Aí você vai colocar lá, doutoraugusto2020, arroba gmail.com. Gente, que credibilidade vai ter uma pessoa, um advogado, um exemplo, com esse e-mail feio, com esse e-mail feio? Como que um cliente vai entrar em contato com doutoraugusto2020, arroba gmail.com? Esse e-mail comum não dá credibilidade para o seu negócio, tá bom? Então eu recomendo que se você tiver o seu negócio, leve ele a sério e faça um e-mail profissional, tá bom? Agora eu vou te mostrar as vantagens e as desvantagens do e-mail profissional. As vantagens do e-mail profissional são várias. A primeira vantagem dela é que o e-mail profissional com o nome do seu negócio gera mais credibilidade e autoridade no mercado. Então quando você consegue colocar certinho o nome do seu negócio no seu e-mail, ele gera mais credibilidade e a marca do seu negócio fica bem mais forte quando você divulga esse e-mail para entrar em contato com você. Outra vantagem dele é que ele é super profissional, né? Ele é um método bem legal aí que todo mundo usa. Quem tem um negócio sério mesmo, que quer fazer a coisa profissional, usa. Ele é muito mais bonito também. Ele não fica com aquele arroba hotmail.com, você não precisa colocar números para poder aceitar o nome. Então ele é muito mais bonito e muito mais aceito aí. Outra vantagem também é que você escolhe o nome inteiro do seu e-mail. Vamos supor que você tenha vários departamentos no seu negócio. Se você tem, por exemplo, o departamento de vendas, você pode pôr vendas arroba padariaflordeliz.com.br Ou se você quer fazer o da gerência, você pode fazer gerência arroba padariaflordeliz.com.br Isso para qualquer área que você for aí do seu negócio. Você pode colocar quantos e-mails você quiser. Outra vantagem aqui, ó. Você pode fazer e-mails ilimitados com o nome do seu negócio. Então você não fica preso. Você pode criar, por exemplo, administrativo 1. E aí eu coloquei aqui, por exemplo, como que vai ficar. Contato arroba nome do seu negócio.com.br Onde está o nome do seu negócio aqui? É o nome do seu negócio aí. Então, por exemplo, contato arroba nome do seu negócio. Suporte arroba nome do seu negócio. E aí vai da sua criatividade e da sua necessidade também. Só que também tem a sua desvantagem no e-mail profissional. E qual que é essa desvantagem do e-mail profissional? A desvantagem é que ele requer um pequeno investimento. Mas, gente, esse pequeno investimento que eu estou falando aqui, ele é pequeno mesmo. Você vai ver como que é barato você ter um e-mail profissional. Então, se você tem um negócio que quer levar ele a sério, fazer ele ficar profissional, inclusive um e-mail profissional, um investimento pequenininho no e-mail vale a pena. E agora eu vou te mostrar certinho, passo a passo de tudo, como que você tem que fazer esse e-mail profissional do começo até o fim. E lá no final eu vou te dar uma dica bônus, tá bom? Então, já vai se inscrevendo aí, já deixa aquele like aqui no vídeo, porque vai valer a pena. Aqui eu separei em quatro passos simples para você poder fazer esse seu e-mail do Zé. O primeiro passo que você tem que fazer é você escolher o nome do seu domínio. O que é domínio, gente? Domínio é o nome do seu negócio. É o padaria Flor de Lias, calçados do João. É o nome que você quer dar para o seu negócio. Você vai escolher esse nome do seu negócio. Depois que você escolheu esse nome do seu domínio, que vai ser o nome do seu e-mail, você vai vir aqui para o passo número dois. O passo número dois é você escolher uma hospedagem. O que é essa hospedagem? Hospedagem é onde vai ficar armazenado o seu e-mail, né? É como se fosse um portalzinho ali que você vai acessar esse seu e-mail, vai ter acesso a diversas outras coisas também que incluem neste domínio e hospedagem. Então, você vai precisar desses dois passos. E como que você vai fazer isso? Olha, eu já separei aqui, para ficar mais rápido essa aula, um site que eu gosto muito de usar e eu acho que ele é o mais barato de todos e o mais simples de usar. Eu vou deixar aqui embaixo, tá? Na descrição, para você conhecer esse site aqui, mas é opcional. E aí, esse site chama Hostgator. Hostgator, ele tem um plano que ele tem a hospedagem do site e você ganha o domínio grátis. Então, ele é muito barato. Olha aqui, R$9,89 por mês. Lembra que eu falei que precisava de um investimento? E é um investimento pequenininho, né? R$9,89 por mês. É bem baratinho para você ter o seu e-mail aí, tá bom? Aí, você vai clicar aqui nessa opção, vai clicar aqui em ver planos. E aí, você vai cair nessa outra parte aqui do site, que é o plano P, plano M e plano Turbo. Para você que tem um negócio só, pode ser o plano M mesmo. Você vai clicar aqui em adicione ao carrinho e você vai vir para essa outra aba aqui. Aqui, você vai escolher a duração da sua assinatura. Você pode assinar por um mês, por um ano, seis meses, três anos. Para sair aquele preço promocional, você tem que assinar por três anos. Mas vamos supor que você queira experimentar por um mês só. Você clica aqui e paga só R$27,82, né? Aí, vai da sua escolha. Você escolhe o seu plano aqui. Eu escolheria este aqui de três anos, né? Porque é muito baratinho para você aproveitar a promoção e ainda ganhar aquele domínio grátis, que é o nome do seu negócio no seu e-mail. Então, clica aqui. Clica em continuar. Você vai vir para essa outra página aqui, que é onde você vai concluir a compra do seu domínio. A compra do nome do seu negócio. E aqui entra um detalhe. Aqui, nessa opção aqui, que está um ano grátis de domínio, você vai clicar nessa opção aqui. Vou registrar um novo domínio. Quando você clica aqui, ele abre esse campinho aqui para ser preenchido. Aqui é onde você vai colocar o nome do seu negócio. Aquele nome que você escolheu para ser o nome do seu e-mail. Então, vamos supor padaria flor de lis, né? Um exemplo. Aí, ficaria padariaflordelis.com. Só que aqui no Brasil, a gente costuma usar o .com.br. Então, você vem aqui, né? Clica nessa flechinha aqui. Muda para .com.br. E clica em buscar. E pronto. Aqui já escolheu padaria flor de lis como meu domínio oficial. Então, se você quiser alterar o domínio, não gostou desse nome, é só você clicar aqui de novo, alterar domínio. E você vai escolher outro nome. Ou se der um nome inválido, vamos supor que eu colocasse só padaria.com.br. Clico aqui em buscar. Vai dar domínio não disponível. O que é domínio não disponível? Significa que alguém já está usando esse nome padaria.com.br. Mas o padaria flor de lis eu posso usar tranquilamente porque ele está liberado. Então, você vem aqui de novo, né? Padaria flor de lis. Vai colocando o nome do seu negócio ali para ele dar certo. Clica em buscar. A hora que ele der certo, ele vai dar essa mensagem aqui, ó. Domínio disponível. Ok. Aí, é só você seguir e terminar de preencher aqui os dados, né? Eu não vou preencher porque eu já tenho, né? O meu domínio certinho. Mas aí, é só você preencher aqui com os seus dados. Aqui, você vai colocar o seu CPF. Aqui, nessa etapa 2, não precisa colocar nada. Aqui, na etapa 3, você vai pôr o seu e-mail, confirmar o seu e-mail, colocar uma senha. Vai colocar o seu CPF ou CNPJ, se você for pessoa jurídica. Nome completo, data de nascimento, celular, seu CEP e o CEP da sua casa aqui. E aqui, você vai escolher a sua forma de pagamento. Então, você pode escolher o cartão de crédito, ou você pode escolher o boleto, ou você pode pagar também com o Paypal. Fica à vontade aí, vai da sua escolha. Infelizmente, não tem como parcelar esse valor, tá? É um valor de uma vez só. E aí, depois que você terminar de preencher aqui, você vai clicar aqui. Vai ticar essas duas caixinhas aqui. Vai conferir aqui do lado os detalhes da sua compra. Que é a hospedagem de sites, plano P. Uma vez a cada 3 anos, né? Pra gente aproveitar aquela promoção. E aqui embaixo, você vai clicar aqui em adicionar cupom. O cupom, eu vou deixar disponível pra você aqui embaixo dessa aula, tá bom? É só você copiar esse cupom e clicar aqui, pra você ter mais desconto ainda em cima desse valor, tá bom? Depois que você preencheu tudo bonitinho, você vai clicar aqui em finalizar compra. E depois aqui, nesse e-mail que você cadastrou, você vai receber os seus dados de acesso do plano HostGator. Então, você vai lá no seu e-mail, né? Verifica sua caixa de entrada, sua caixa de spam, bonitinho. E você vai acessar o cPanel, que é o dado que ele te passa lá no seu computador. Então, você vai clicar nesse botãozinho aqui, que vai estar dentro do seu e-mail. E você vai ter acesso a esse portal aqui, que é o portal do cPanel do seu plano, tá bom? Coloca o seu usuário e senha, aquele que você recebe no seu e-mail. E aperta aqui em login. Quando você fizer o login, você vai ter acesso a esse portal aqui, cheio de dados aqui. E finalmente, agora a gente vai ter acesso à criação das contas de e-mail. Tá vendo que eu falei que era um pouquinho complicado essa aula? Então, já deixa um like aí que tá valendo a pena, porque é meio complicado isso aqui. Tudo eu organizei pra ficar mais fácil pra você entender, tá bom? Então, já faz favor aí, deixa um likezinho aí pra mim, já se inscreve aí no canal. E bora continuar essa aula aqui, tá bom? A hora que você estiver dentro do seu cPanel, você vai descer aqui e vai vir aqui no e-mail, tá vendo? E-mail. E você vai vir aqui na opção contas de e-mail. Você vai clicar aqui em contas de e-mail. E aqui você vai clicar nesse botãozinho aqui em criar. Aqui vai te dar a opção pra você escolher o seu domínio. Aqui eu tenho vários domínios, né? Tá vendo? Eu tenho já vários outros nomes do meu negócio aqui. E eu vou escolher aqui, ó, Marina de Paula. E aqui eu vou preencher o nome de usuário, arroba marinadepaula.com.br. Aqui é onde eu vou escolher o nome que eu vou dar pro meu e-mail, né? Do Marina de Paula. Vamos supor que eu tivesse o vendas. Aí ficaria vendas, arroba marinadepaula.com.br. Ou suporte, arroba marinadepaula.com.br. Ou o que você quiser. Aí vai da sua criatividade, atendimento, arroba marinadepaula.com.br. E aqui embaixo você vai colocar o quê? A sua senha. Capricha nessa sua senha pra você garantir segurança no seu e-mail, né? Porque, afinal de contas, né? O e-mail é seu, então tem que tomar cuidado com ele aí. Capricha na sua senha. Se você puder pôr letra, número, letra maiúscula. Coloca o máximo de coisas aí que você quiser. Ou então, se você tiver preguiça, não tiver muita criatividade aí pra você criar sua própria senha, você pode clicar aqui em gerar. Que ele vai gerar uma senha automática pra você. Olha, eu cliquei aqui, ó. Aí ele me deu essa senha muito doida aqui, cheia de número, asterisco, um monte de coisa. Aí você anota essa senha, porque vai ser sua senha, né? E pra você usar. Então, depois que você escolher o nome do seu usuário, sua senha, bonitinho, aqui você vai deixar espaço em disco ilimitado. E aí, depois é só você clicar aqui em criar. Então, foi criado aqui, ó, vendas arroba marinadepaula.com.br. Como que eu vou acessar esse e-mail? Eu vou procurar ele aqui na minha lista, né? Aqui, no caso, como eu tenho várias, né? Aqui, ó, tá aqui, ó. Aí eu vou vir aqui na opção acessar e-mail. É só você clicar aqui. Ele vai te direcionar pra essa página aqui mesmo. Você vai clicar aqui, ó, abrir essa opção automática no próximo acesso. E vai clicar aqui em acessar. Prontinho. Eu já tô dentro do e-mail que eu criei. Não precisa fazer esse labirinto todo. Eu vou deixar um link aqui embaixo. Que ele vai ficar assim, ó. Webmail.com.br.com.br.com.br. Vou deixar o espaço aqui pra você colocar o nome do seu negócio, tá bom? Então, entre esse ponto e esse ponto aqui vai estar o nome do seu negócio. Que a hora que você clicar, você vai ter acesso a esse portal aqui, tá bom? Aí é só você colocar o seu e-mail, sua senha, que você vai logar e vai entrar de volta aqui dentro do seu e-mail. E aí, esse aqui, então, é um e-mail normal. Ele tem caixa de entrada, ele tem os rascunhos, ele tem os enviados, a caixa de spam, a caixa de lixeira e também tem os arquivos, né? Então, você pode ficar à vontade aí que o e-mail tá novinho, zerinho pra você. Com o nome super profissional. Então, você já pode passar com o nome do seu negócio aqui pro seu cliente. E aí, você já pode passar esse e-mail super profissional pro seu cliente entrar em contato com você. Que você já vai começar a receber aqui na sua caixa de entrada, tá bom? Agora, eu quero te dar a dica bônus que eu falei que eu ia te dar. Aqui, o passo 3. Acesse esse panel, né? A gente já acessou e a gente já criou o e-mail. Eu acabei pulando o passo 3 e 4 que já fui explicando. A dica bônus que eu quero te dar é que com esse domínio e com essa hospedagem, você também pode criar o seu site profissional. Então, não é só o e-mail profissional. Você pode criar um site. Um site mesmo, aquele que você... .com.br Que a pessoa clique, acesse seu site, vê seus produtos. Entre em contato com você, vê seu portfólio, vê o seu trabalho. Enfim, você pode fazer um site com esse domínio e com essa hospedagem que você comprou aqui também. E se você quiser saber todo esse passo a passo aqui para criar sua estrutura profissional, né? No Facebook, no Instagram, aprender a fazer esse site, aprender a atrair clientes pela internet. Eu vou deixar aqui embaixo o link do meu curso que eu fiz para ensinar tudo isso certinho, passo a passo. Para você aprender a ter toda a estrutura, para você atrair clientes pela internet aí em menos de 48 horas. Então, caso você tenha interesse de fazer parte dessa turma aí, eu vou deixar o link aqui embaixo para você, tá bom? Mas pode ser que essa turma esteja encerrada quando você clicar aqui no link que eu vou deixar para você. Se estiver encerrada, fica tranquilo. Coloca o seu e-mail lá, que assim que abrir nova turma, eu vou mandar um e-mail para você avisando que abriu uma nova turma para você se inscrever e participar do projeto Agenda Lotada. E agora eu quero saber de você, o que você achou dessa aula, você achou que realmente foi boa, você conseguiu criar o seu e-mail, deixa aqui nos comentários. Se você já estava querendo saber essa informação que faz tempo, deixa aqui nos comentários que eu quero saber se eu te ajudei de alguma forma. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, já deixa um like, comentário, inscrição, tudo que tem direito aí. E eu te vejo no próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau!